Boa noite e sejam muito bem vindos ao espírito a tal que sou o... Como que diminui a fonte? No programa de hoje eles mostraremos como conquistar uma mulher. Primeiramente exibiremos a maneira incorreta. Zap eu quero o zap, passa seu zap por favor, pode passar seu zap que adicionei um contato que tem no facebook mas não deu certo, passa seu zap eu quero o seu zap dependente que você seja, quero o seu zap parabéns eu quero o seu zap. Pode passar seu zap, obrigado. Não. Puta, badia, safada, babuda, estranha, chata, pobre, desgraçada, prostituta, rapalida, esquisita, esquiso. Agora mostraremos a maneira correta. Aceita Zumban, Declay? Meta. Atualizei meu código-fonte, gostaram? Pico, pico, pico!